Hambúrguer de frango feito na brasa, com coração de galinha, na manteiga de alho e uma vinagrete feita pertinho do fogo. Já aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal, receber as notificações dos próximos vídeos e até a próxima! A gente já tem ali, ó, pimentões que estão tostando direto no fogo. Isso é uma ótima técnica, o pimentão fica queimado por fora, ou seja, fica fácil, fácil tirar a casca e ele fica super adocicado. Com um pano, a gente vai cobrir esse pimentão e vamos deixar o vapor do cozimento agir. Esse vapor vai ajudar a gente a descascar. A casca sai muito fácil. Vamos deixar ele aqui um pouquinho. Enquanto isso, a gente vai preparar os ingredientes para a nossa vinagrete. Uma vinagrete tradicional de churrasco tem pimentão, cebola e tomate. A nossa vai ser feita na brasa e vai ganhar também um pouco de abobrinha para a gente ter uma textura diferente. Tá bom. Eu vou usar tomate cereja. Isso aí é só para a gente iniciar o processo. Eu vou colocar isso aqui na brasa para a gente ter uma vinagrete com sabor defumável, característica de churrascão. Um hambúrguer com gosto de churrasco é imbatível. E você já fez hambúrguer de frango? Não, nunca fiz. Mas para te falar a verdade, eu acho hambúrguer de frango. A maioria que eu como é, sabe, o sentimento não é muito de amor. Bom, hoje é o desafio, então. Eu escolhi sobrecoxa de frango, mas a minha ideia não é fazer um hambúrguer tradicional, não. É fazer um sanduíche até no pão australiano, que é um pão adocicado. E a gente poder fazer uma crosta de pão crocante. No próprio hambúrguer, na carne. No próprio hambúrguer. Legal. É uma maneira dele ficar crocante por fora, mas manter essa característica bem úmida por dentro. Você gosta de pimenta? Eu gosto, não muito, forte, mas gosto. Então vamos colocar só uma metade, pronto. Uma pimenta dedo de moça para vinagrete, pode ser? Pode. Não gosto muito forte, vou até tirar a semente, então. Se você gosta de pimenta mais forte, deixa a semente. Se não, tira a semente. Ingredientes para vinagrete, já estão na agulha. Abobrinha, tomate, cebola, uma pimentinha dedo de moça para dar uma alegria. Eu vou colocar também na brasa, uma frigideira com vinagre de maçã e açúcar. Que vai ser a base da vinagrete. Dois copos de vinagre, um copo de açúcar. Tá bonito. Uma pitadinha de sal. Panela na brasa. A gente já pode ir com todos os vegetais da vinagrete para perto do forno. Vinagre com açúcar, a gente já pode colocar aqui no prato, ó. Esse tom de caramelo bonito para receber o tomate e a cebola. É jogo rápido, porque a gente não quer a cebola completamente cozida, né? A ideia é que a cebola amoleça dentro do vinagre com açúcar. Vamos dar uma misturadinha aqui. A gente bota um pouquinho de azeite. Nossa, tá muito cheiroso. Cheiroso, né? Tá faltando para essa vinagrete ficar campeã. Essa abobrinha, corta para mim. Eu também vou passar a faca nessa pimentinha. Ela tá muito grande? Não, tá perfeita. Dá para ver que a abobrinha ficou gostada. Mas ainda tem uma crocânciazinha. Já tem uma crocânciazinha. Maravilha. Vamos colocar? Abobrinha dentro da vinagrete. Ficou bonito? A gente deixou o pimentão coberto para ele ir com vapor, ajudando a gente a soltar a pele. Olha o que acontece. Ele deixa essa água aqui no fundo. Essa água é deliciosa. Eu vou aproveitar de cara já essa água aqui para temperar a vinagrete. Agora, aquele pimentão que ficou carbonizado... Estou curiosa para saber como é que você vai tirar essa caixa preta. Já esfriou um pouquinho, a gente já consegue manusear. E aí, olha isso. Que coisa fácil. Com a faca, a gente passa assim, sai toda a pele. Olha que delícia. Filezão de pimentão vermelho. Tem um verde aí para você brincar. Gente, ele sai mesmo. Muito fácil, né? Mas o melhor disso mesmo é o gosto. Vai cortando assim... Está molhinho. ... em tirinhas, ele está mais molhendo. Tem muito mais sabor. Bom, pimentão misturado aqui na nossa vinagrete. Para passar no coração de galinha, dá bastante sabor uma manteiga de alho. Vamos ralar o alho cru. Três dentes de alho para essa quantidade de manteiga. Vamos colocar um pouquinho de tomilho. Eu adoro tomilho. Uma boa dica para mexer tomilho é puxar as folhinhas ao contrário. A gente consegue dar uma aromatizada delícia nessa manteiga. A gente mistura bem para dissolver, espalhar bem o alho na manteiga. O que a gente precisa fazer agora é espetar o coração de galinha. Posso deixar essa função com você? Claro, eu gosto de fazer isso. Ó, eu botei aqui de molho na água o palito. Dessa maneira o palito vai aguentar mais a temperatura da brava. Tira o excesso de água. A madeira já absorveu. Vou fazer um para você. Vou colocar ele de lado porque a gente consegue grelhar ele. Entendi. Nas duas maiores superfícies. Pessoal, vamos botar aqui quatro, cinco corações por palitinho. Está de ótimo tamanho. Enquanto você vai espetando aí o coração, eu vou trabalhar no hambúrguer. Tá. Eu passei num processador sobrecoxa de frango. Sobrecoxa é muito boa para isso porque ela também tem gordura e ela é muito mais suculenta para comer do que peixe de frango. Com certeza. Então o que eu vou fazer é um hambúrguer num formato diferente. Vou fazer um sanduíche. Ah, compridinho. Vamos assim, compridinho, para a gente colocar no pão australiano. Tá. A técnica para o hambúrguer permanece a mesma, que é aquela... Bolinha de um lado para o outro. De um lado para o outro, para a gente tirar todo o ar de dentro. Daqui a gente vai fazer uma crostinha com farinha de pão japonesa. Então na verdade é uma mistura de um sanduíche. Ficou bonitinho. Ficou bonitinho, né? Ficou no formato de um peito de frango. A gente reconstruiu o peito do frango, mas com essa carne moída de sobrecoxa. E vai algum tempero, sal? Tem muito sabor aqui. O vinagre está bem intenso com todos os vegetais. A gente vai botar manteiga de alho no coração. Acho que a gente colocar só um salzinho fino. Hambúrguer de frango pronto. Coração já no espeto. Manteiga de alho prontíssima. Vamos para a brasa. Coração delícia, prontíssimo. Vou pousar ele aqui. Hambúrguer de frango. Ele está crocante por fora. E macio por dentro. Tem suculento por dentro. E agora é só montar o sanduíche. Pão australiano. Vou botar uma rúcula. Para a gente ter um... Vai ficar fit, né? Exatamente. Vamos fazer um sanduíche light. Eu acho que tem uma fibra gostosa na rúcula. Vai fazer esse sanduíche ficar ainda mais gostoso. O hambúrguer de frango. A gente vai colocar essa vinagrete em cima do frango. Coração. A gente pousa aqui em cima. Segura, é só puxar o palitinho. Com cuidado. E aí, Ju, aprovado o meu hambúrguer? Super aprovado. Vou te falar que eu me surpreendi, porque eu nunca imaginei comer um hambúrguer que tinha coração de galinha. E ficou bom, né? Maravilhoso. Se você curtiu também, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, que tem muito mais comida gostosa.